Olá rapaziada, tranquilidade total, Pedro Gantley aqui trazendo mais um episódio pra vocês de Dragon City Só que hoje é um negócio mais especial, na verdade é mais pra iniciante o vídeo de hoje Pela primeira vez na minha vida, eu vou tentar fazer uma procriação do Dragão Terraformador Como assim Pedro Gantley, o que você tá falando eu não tô te entendendo Galera, hoje eu quero ir por uma procriação que tá no meta no Dragon City atualmente Porque antigamente na minha época, pra você que não sabe, tinha uma procriação muito boa Que você botava um Dragão Lendário fácil, 5 estrelas, que era o famoso Dragão Kratos, né? Só que tempos passam e as coisas mudam no jogo Meu Dragão Kratos tá 5 estrelas, botei ele na época Porém agora tem um Dragão melhor, substituto do Kratos para iniciantes fazerem E o nome do Dragão é o Dragão Terraformador, rapaziada Esse Dragão Lendário com 4 elementos, elemento terra como elemento principal E por isso que ele se tornou melhor do que o Kratos Ele tem 4 elementos e é extremamente fácil de você botar ele 5 estrelas Mas Pedro Gantley, como que eu posso fazer isso, meu querido? Gente, conforme eu tô gravando aqui pra vocês, eu já tava dando uma continuidade Agora eu só comecei a gravar mesmo, mas eu já tava jogando antes de começar a gravar O que eu tô fazendo aqui é o seguinte Tô pegando um monte de Dragão de Terra Tô chocando, tô botando no level 30 Tô revocando e eu vou fortalecer Mas por que você tá fazendo isso, Pedro Gantley? Calma que eu já vou mostrar Mas primeiro eu tenho que mostrar o processo Pra depois vocês verem o resultado e vocês entenderem o que eu tô querendo fazer Com todos esses Dragões de Terra, meu, no level 30 sendo revocados É importante frisar que olha a quantidade de Dragão de Terra Que eu já choquei no meio dessa brincadeira E eu tô na meta de vamos lá Acredito que não seja difícil, cara Pô, é Dragão de Terra Todo mundo tem Dragão de Terra Você, do outro lado da tela, você pode ser level 5 no jogo Você tem fácil acesso a Dragões de Terra Tudo bem, tem mais uns Dragões de Terra que eu tenho que chocar Que eu tenho que alimentar, no caso ainda, né? Pra eu conseguir botar estrela neles E... eu... não Eu preciso alimentar pra eu revocar e ganhar mais esfera, tá? Aqui, como eu sou level alto no jogo e eu não ligo muito as minhas comidas Eu tô alimentando meus Dragões de Terra até o level 30 Mas você que é iniciante do outro lado da tela Eu recomendo que você faça o seguinte Alimenta até o level 20, tá ligado? Pra você não gastar muita comida Cara, assim, por mais que você não gasta praticamente nada de comida Que é que... ó, você tá gastando 750 de comida a cada alimentação O que pra mim... pô, é muito pouco, tá ligado? É muito pouco Mas eu tô botando até o level 30 aqui Porque eu, sinceramente, não me importo muito Eu tô de boa de comida até o exato momento Então... é bom que eu economizo tempo Mas se você quiser também, você pode alimentar até o 10 E você revoca É só... cara, é só questão de economizar tempo aqui Pra eu tá botando mais... mais level neles, tá ligado? Vamos voltar aqui que eu tenho mais Dragões ainda pra revocar De Dragão de Terra Eu tenho esse Dragão de Terra aqui meu Que já tá duas estrelas Como eu disse pra vocês Eu já tava revocando antes de começar esse vídeo Tem também um Terra Formadora Que eu provavelmente consegui em alguma procriação Que eu não sei qual foi Mas não foi a procriação que eu vou fazer no episódio de hoje Tá ligado? É importante frisar isso E eu sei que eu já consegui esfera a rodo desse Dragão de Terra, mano E agora... o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui em... Beleza, o jogo desbugou Obrigado, Dragão City Tamo junto, valeu E eu vou botar estrela em mais um Dragão de Terra Não no mesmo Não no mesmo Pode ser no mesmo A meta é o seguinte aqui, galera Eu tenho que botar os meus dois Dragões de Terra Pelo menos ambos no... Duas estrelas eu não sei se dá A gente vai ter que conferir isso já já Mas vamos botar, ó Vou botar duas estrelas Humilde, beleza Falta 15 segundos somente Enquanto faltam esses 15 segundos Eu vou aproveitar pra alimentar mais alguns Dragões meus de Terra Que eu tenho aqui, cara Eu tenho muito Dragão de Terra Depois, se eu quiser É só eu juntar mais uns Terras com Terras ali Pra eu jogar Corrida Heróica Porque é importante você ter bastante Dragão de Terra Nas corridas heroicas, mano O que passa? Beleza! Segura o dedo, Pedro Segura o dedo e não solta nesses Dragão de Terra level 30, cara Pela primeira vez na minha vida Eu tô botando um comum 5 estrelas É, cara Bizarro, né, mano? O Pedroganto não costuma fazer isso no canal Mas hoje eu tô fazendo Porque hoje é um dia especial Vamos lá Revocar Dragão de Terra Como vocês conhecem O processo em si É um pouquinho chato Essa parte de ficar botando estrela neles Mas, tipo assim É... É rápido Não é tão lento, na verdade Aqui eu já tô com dois Dragões de Terra Duas estrelas, tá ligado? É literalmente muito simples Beleza Humilde Deixa eu já revocar mais um Dragão de Terra aqui Que eu tenho no level 30 E eu tenho mais quatro Dragões de Terra No level 1 Deixa eu ver se já é suficiente pra eu botar Ah, dá pra botar Eu vou gastar quarentinha aqui Não vou gastar quarentinha Pô, Pedraganto Ele não tem necessidade de fazer isso, tá ligado? Vai ficar gastando Esfera Coringa comum Por mais que eu não use Eu tenho 1.800 Mas sei lá Vai que um dia eu quero revocar um comum Que não dá pra revocar Porque eu não tenho esfera dele Ah, eu uso as esferas Coringas É... Comuns Level 3 estrelas O meu Dragão comum De Terra Agora que eu vou fazer o seguinte Fiz uma Procriação Aleatória aqui Uuuuh Veio lendário Fala da minha Procriação Eu vou clicar em Procriar E eu vou juntar os meus dois Dragões de Terra Que estão com estrela É importante frisar Que se você fizer essa Procriação aqui Você clica em Resultados Possíveis E você pode desbloquear É certeza que você ganhou o Dragão de Terra Na verdade não é certeza Mas tipo assim Se eu fizer essa Procriação agora É certeza que vai vir o Dragão de Terra Mas pode vir também Eu Né? Eu aqui ó O Dragão Chifrudo Obrigado O Dragão City pelo elogio E o famoso Dragão Terra Formador É importante mencionar o seguinte Vamos dizer que a Procriação não deu certo Se você fizer essa Procriação Não vai dar certo Obviamente Porque eu não desbloqueei ainda Eu preciso botar mais estrela No meu Dragão de Terra Quinze segundos Você consegue rapidinho Sair dessa Procriação E tentar uma nova Quinze segundos Irmão Pra jogador de Dragão City Isso daqui é uma benção Porque quinze segundos Pô Na moral Passa voando É É muito diferente de um ovo Que você espera 48 horas Igual esse lendário aqui Que eu consegui né Bizarro Deixa eu chocar Esse título do vento Que eu consegui Já já eu alimento você Meu parceiro Mas olha Ganhamos mais um Dragão de Terra Mas ainda assim É importante mencionar Que eu não consegui desbloquear Três e duas estrelas Não dá Pra desbloquear O primeiro lendário Dragão Terra Formador Então a gente vai ter que botar ele Três estrelas Ou Se você quiser também Se você tiver No Dragon City Usa as vantagens Eu não recomendo muito Cara Você gastar vantagem Com o Dragão de Terra Mas você pode botar Uma vantagem de procriação Aqui nele Não Recomendo Mas se você Do outro lado da tela Tiver passando fome Aí você faz Tá ligado Porque aí a vida é sua Eu não vou fazer Jamais Até porque Sabe por que eu também não vou fazer Porque eu não tenho Eu não tenho Velho Vantagem de procriação Eu tô com zero Eu gastei tudo na minha urina No meu pecador No meu tempo corrompido E outras coisas É bizarro E mano O bom dessa procriação Que é uma procriação Extremamente Simples de fazer Gente É Dragão Terra com Terra Tá ligado Vai falar que você não precisa De um dragão Você não precisa de um dragão Extremamente Forte no jogo Que poucas pessoas tem Não É É o dragão de terra É isso Segura o dedo Mais uma vez Vamos alimentar ele Até o level 30 Mais uma vez Vamos continuar revocando Até botar pelo menos Mais um dragão de terra Três estrelas E aí eu vou checar Pra ver se já dá Pra eu conseguir Terraformador na procriação Eu vou precisar Das duas barrinhas Desbloqueadas Se precisar Das duas barrinhas Desbloqueadas Eu vou ficar um pouco triste Porque vai ser um pouquinho Mais chato De botar um dragão de terra Cinco estrelas Em questão de Acho que 20 minutos Eu consigo Sendo bem sincero Mas demana um pouquinho De tempo Um pouquinho de tempo Ali do seu jeito Que você vai precisar Largar pra fazer Essa brincadeira Rigor o dedo Ai, 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 ai Beleza Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom 27 27 Beleza Terminamos no 27 Vamos continuar Revocando mais dragões de terra Vamos Não Quero fortalecer Ainda não Deixa eu revocar Mais dragões de terra Agora você imagina Agora você imagina Se todas as vezes Que eu revocasse um dragão Fosse 7 segundos De tempo de espera Não ia ter aqueles 790 dragões Pra revocar Pô, velho Ia ser uma bênção Cara, eu queria que isso Realmente fosse verdade Mano Mas enfim Não é, né Ai a gente tem que chorar Mais um dragão Aqui pra gente revocar Eu não vou gastar um de joia Pra acelerar 7 segundos Né Acho que todo mundo Do outro lado da tela Faz questão de esperar 7 segundos Pelo amor de Deus Pelo bem das minhas joias Eu só peço isso, velho Mais um dragão de terra E eu acho que terminando Esse dragão de terra De revocar Aí, ó A gente já consegue Fortalecer mais um Ué, eu não botei ali 3 estrelas? Beleza Eu não botei 3 estrelas Vou ter que botar agora Calma aí, rapaziada Caraca Eu jurei que eu tinha Por que que Não acha? Eu procuro até Aí, beleza Achou, beleza Tranquilo Tá Vamos lá Vamos botar 3 estrelas E é questão Aqui eu vou gemar 20 segundos Eu me preocupo, pô 20 segundos é muito tempo Não, não dá Não dá pra esperar É muito tempo Vamos ver Se com os 2, 3 estrelas Já a gente Já desbloqueou Terraformador Mas eu acho que vai Desbloquear o épico Desbloqueou o épico A gente vai precisar Dos 2 5 estrelas É um tempo Que demora tempo Demanda tempo, cara Mas Dá pra gente conseguir Fazer esse terra Com terra aí É importante mencionar também Que se você quiser Pode tentar um Orina Com dragão de terra Dá pra vir alguma coisa boa Lembrando que Orina você compra Por ouro também Dá pra vir o dragão De defesa extrema Que é outro lendário Mas a gente tem que lembrar Que nessa procriação Pode vir bastante Varhari Ou épico Não sei Vamos tentar Vai que vem alguma coisa interessante Eu vou ativar minha torre aqui E vamos ver se a gente consegue Orina com bagulho Vamos ver Calma Beleza Que coletada de ouro Bonita Deixa eu botar mais comida Pra produzir aqui Que eu gastei bastante Já no vídeo de hoje Vamos lá, galera Orina Um dragão de terra É a primeira vez Que eu faço essa procriação No canal Vamos ver se a gente Se dá bem 36 horas Na tela Neste exato momento Pra você que não sabe 36 horas É lendário Tá Chama Meu parceiro dragão De defesa extrema É aquele lá Velho Aquele lendário Eu disse pra vocês Acreditarem em mim É importante mencionar Que minha orina Ela tá com vantagem De procreação 45% Então por isso também Que deu uma Entre aspas Beneficiada aí No processo Mais uma É, agora não veio 17 horas É importante mostrar pra vocês Que 36 horas A gente conseguiu Algum dragão bom E se não for 36 horas A gente não conseguiu Tá Mais um título do vento Aqui Caraca Tô com dois títulos do vento Pra alimentar Depois eu faço isso Calma Dragão City Aqui a gente conseguiu Dragão Projétil Não foi uma procriação Tão interessante Mas já que a gente Tem procriação De iniciante Outra procriação Importante Também Cara Será que dá pra fazer Algo com o dragão De chamas Que é um dragão Ali Pô Dá pra vir Um dragão Do templo E aí Será que dá boa Essa procriação Aqui de iniciante Velho Não sei A gente vai testar agora E veio Meu parceiro E veio Eu tô falando pra vocês Rapaziada Tem que acreditar Caraca Essa urina Tá Calibrada Beleza Primeiramente Deixa eu chocar esse dragão Incursão Que eu Peguei do meu estoque Eu botei na minha incubadora Num dos meus últimos vídeos Se você não assistiu Assiste depois Se for muito bom Esse vídeo aí Aqui Veio o lendário E veio o dragão Metamorfo Cara Tô querendo demais Esse dragão Deixa eu voltar Aqui no meu revocar Agora Deixa eu parar De revocar um pouco O dragão de terra E deixa eu ir Pra um dragão Mais interessante Dragão soruja Tem elemento caos Como elemento principal É um lendário Tem também Meu dragão pixel Que já tá com Três Ah mano Eu vou focar No meu pixel Velho Me desculpa Dragão city Ah velho Eu vou ir de pixel Aqui Porque cara Já tá no processo Tá ligado Tá de três estrelas Eu quero botar ele de quatro Então Já tá no processo Já tá no processo E Aqui Eu vou fortalecer Quem tem alguém Pra fortalecer Tem o dragão tanque Só que eu vou gastar Um pouquinho de esfera Eu não vou gastar esfera Coringa lendária Agora não Não tô no foco Vamos lá Vamos tentar mais uma Progressão de iniciante Aqui Fizemos com o dragão de terra Fizemos com o dragão de chamas Agora a gente pode fazer o que O que acontece Se vir orina com orina Ah não dá pra Porque é orina com orina Velho Na verdade dá É que eu tô usando Minhas outras duas orinas Então Não vai ser possível Dragão de natureza Rapaziada E aí E aí Dragão de natureza Dá pra vir O dragão despertado Elemento luz Elemento lendário Elemento água E elemento planta Como elemento principal ali Vamos ver É mais uma progressão Uma deu certo Uma deu errado Não Duas deram certo Uma deu errado E aí Vai ficar no empate Pode ficar no empate Eu já tô feliz também Cara Procriação de iniciante Legal Eu tô gostando desse vídeo Vamos lá Calma Antes de eu fazer essa procriação Eu quero testar com os outros dragões iniciantes também Dragão elétrico Dá pra gente conseguir o dragão solar Que também tem elemento luz Como elemento principal Ahn Quem tem mais? Ele é dragão de chamas Elétrico De metal O que que pode vir na procriação de urina com o dragão metal Dragão tanque Que é um dragão que eu tô precisando Eu acho que eu vou fazer essa procriação com o dragão metal Cara Eu acho que é a melhor opção Mano Eu não sei se tem Dragão de guerra Deixa eu ver Urina com dragão de guerra Dragão caça-robô Com elemento guerra Como elemento principal Importante frisar Ahn De gelo Vamos ver o de gelo Galera Vamos ver todas as procriações aqui É importante que você Do outro lado da tela Você seleciona qual o melhor lendário aí pra você Cara Dragão lua Invernal Que a gente acabou de chocar Não foi? Ou foi um dragão parecido com o dragão invernal Mas não é muito meu foco não Ele tem o elemento gelo né Aí você vai do elemento que você precisa Do outro lado da tela E também tem o dragão do elemento mar Calma Dragão de mar Vamos ver o que que vem Vem o dragão vitalidade Que tem elemento natureza Como elemento principal E também O elemento vento Que eu acho que é uma das procriações Cadê meu dragão do elemento vento Velho Sumiu Simplesmente Ah Tá É porque eu tô com o elemento água aqui Beleza É E tem o meu E eu ainda assim Não tenho meu dragão do elemento vento Cara Eu não sei o que aconteceu Velho Simplesmente ele sumiu Bom O que eu acho que faz mais sentido pra mim É usar esse dragão de metal Porque vem o dragão tanque Acredito eu que seja uma procriação boa E aí E veio o rapaziada dragão tanque pro Pedro Gantle Mano Acredita Rapaziada Acredita 36 horas Três procriações deram certo Somente uma deu errada É importante mencionar também Que eu tô com a torre ativa Então por isso eu dei um pouquinho a mais de sorte Mas façam essas procriações do outro lado da tela Coloque estrela em quem que você quer focar Bota estrela no de chamas Se você quer aquele lendário do de chamas Bota no de terra Se você quer o terraformador Faz terra com terra Mas aí você vai ter que botar os dois Cinco estrelas É importante falar isso daí também Beleza rapaziada Mas no entanto Hoje eu vou ficando por aqui Clica no vídeo da tela Vai assistir outro vídeo Valeu Falou e abraço Rapaziada